Meu nome é Leonardo Nogueira, sou estudante de medicina da UEA, sou de Parintins, nascido e criado, passei no vestibular com 18 anos pela cota criada pelo senador Marazis. Quando eu bati o martelo dizendo que eu queria medicina, nada mais saía da minha cabeça. Muita gente consegue ser contra as cotas, mas porque não conhece a realidade do interior, não conhece a desigualdade de ensino que existe entre a capital, a qualidade de ensino da capital, e a qualidade de ensino do interior. Eu tenho colegas que vieram de Terfé, São Gabriel da Cachoeira, Eiru Né Pé, Maniqueiri, Itapiranga, Itacoatiara principalmente. Por essa cota a gente consegue muitas coisas. A gente consegue diminuir uma desigualdade enorme. Não tem como comparar, gente. O sucesso que as pessoas do interior hoje têm, sair do ensino médio, conseguir uma melhor chance de mudar o mundo, dar orgulho para os pais. O sonho do Leonardo hoje é ser formado em medicina e conseguir, se Deus quiser, voltar para casa para ajudar meus contornantes.